Beleza, cambada! Seguinte, foi lançado o meu curso de migração para Linux. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! É, galera, eu estou feliz pra caramba com isso. Antes de contar para vocês melhor sobre o curso, conta até um fato interessante. Quando eu tinha um ano de canal, tinha uma empresa que já havia me proposto desenvolver um curso de Linux. Só que eu senti que não era o momento ainda de eu ter o meu próprio curso de Linux. Então, passou. Depois de um tempo, eu passei a trabalhar com o Jonathan no EAD de Olinux. E foi legal trabalhar nessa parte de EAD e tal. E depois que cessaram minhas tarefas ali, foi onde eu comecei a trabalhar no desenvolvimento do curso, do meu próprio curso. Uma das coisas que me motivou também foi, inclusive, o próprio curso de LPI do Matheus Mimber. E, com isso, eu preparei o meu curso de Linux. Que era uma coisa que o pessoal vinha há muito tempo me pedindo para poder ter. Eles perguntavam, Gabriel, você não vai ter um curso de Linux? Então, tá. Agora está pronto, está feito o meu próprio curso de Linux. Galera, o meu curso de migração para Linux, sim, ele é focado em pessoas que querem estudar para certificações como LPI, LFCS. Essas certificações que são específicas para Linux. Só que eu resolvi expandir o meu curso a mais para outros tipos de pessoas, para outro tipo de público. Porque, galera, não adianta a gente ficar vendo, assim... A Microsoft, por exemplo, está desenvolvendo ferramentas para Linux. Como, por exemplo, o Windows Subsystem for Linux. Tudo bem, que é os comandos do Linux que você acessa pelo terminal do Windows. Através do protocolo 9P do sistema operacional Plan9. Então, ele faz essa comunicação entre os comandos do Linux e o sistema operacional Windows. De qualquer jeito, os usuários de Windows estão tendo que aprender a utilizar os comandos do Linux. E isso aí vai para a grade curricular deles. Eles têm que aprender, vai fazer parte da tarefa diária deles. Fora que, por exemplo, a Microsoft desenvolveu o WLinux, que de acordo com o que está na Store dela, é uma distribuição baseada no Devin. Surgiu o Azure Sphere OS. Então, assim, cada vez mais está aparecendo ferramentas Linux e distribuições Linux dentro da própria Microsoft. Ou então, ela migrando as ferramentas dela... Migrando não, né? Portando também as ferramentas dela para o Linux, como o SQL e tal. Então, eu vejo que os profissionais de Windows, eles estão tendo que aprender Linux também. E vai ser necessário para o dia a dia deles. Então, esse curso, ele é pensado também nesse tipo de público. Usuários de Windows. Tanto que, por várias vezes, no curso, aparecem referências ali, para ele entender melhor. Por exemplo... Agora, supondo o comando top. O comando top, ele seria o gerenciador de tarefas do Windows. O task manager. Então, é exatamente o comando top. Então, ele é todo feito com base em referências. Referência tal comando, lembra tal coisa. Outro comando, lembra outra coisa. Então, é exatamente uma forma de fazer com que o usuário de Windows, que quer aprender Linux para poder trabalhar com as novas ferramentas da Microsoft, ele possa ver o meu mundo através do dele. As coisas que ele tem de referência no mundo dele, ele entende como é que o meu funciona. O meu mundo, que eu digo Linux. E foi onde eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Fazer que um usuário de Windows consiga entender bem o Linux. E como eu já lecionei para um dono de uma empresa, que ele é certificado Windows, e ele conseguiu aprender, já na segunda, terceira aula, ele já estava entendendo como o sistema funciona e consegui aplicar aquilo ao trabalho dele. Eu falei, pô, então eu vou pegar essa base que eu tenho de conhecimento, que eu consegui aplicar para que ele pudesse aprender e aplicar no dia a dia dele, e eu vou aplicar no curso. E foi isso que eu fiz. Então, levou tempo, galera, em torno de oito meses para eu elaborar o curso do jeito que eu queria, para eu gravar do jeito que eu queria, levou muito tempo. Foi uma dedicação muito grande. Então, o meu curso, ele vai estar disponível exclusivamente no lançamento dele na Udemy. Porque, galera, a Udemy me ajudou bastante. Os profissionais como o Paulo, a Natália, então eles colaboraram muito comigo, me deram muita atenção, me ajudaram bastante para eu formar esse curso do jeito que eu queria. Então, eu fico até muito grato pela Udemy ter me ajudado. E é isso. Se você quiser aprender Linux de verdade, coisa de macho mesmo, clica então no primeiro link na descrição desse vídeo. Ah, mas eu sou mulher. Galera, ainda aí, meu. Tem muita mulher que é mais macho que muito homem por aí. Aliás, tem muita mulher que é o macho da relação, né? Então é isso, galera. Esse curso, sim, eu garanto que você vai aprender Linux de verdade. Coisa de macho. Então, clica no primeiro link na descrição desse vídeo e bora aprender Linux de verdade. Um abraço.